Cochupé apresenta Cochupé em Foco Cooperado, a recomposição ambiental é um importante instrumento para garantir a sustentabilidade de uma propriedade, manter os recursos hídricos e contribuir para a conservação das espécies. Além disso, a recomposição e a preservação de APPs são importantes para a regularização de áreas e obtenção de certificações internacionais. Pensando nisso, a Cochupé mantém em seu núcleo de educação ambiental, conhecido como NERA, um viveiro de mudas nativas com mais de 140 espécies para atender aos cooperados e outras entidades. A Cochupé nos ajudou de todas as formas, desde o adubo para o plantio, as mudas e todos os insumos necessários para a formação das mudas e toda a orientação técnica. Nosso intuito hoje é a preservação das minas e a fazenda também certificada pela UTS, também que nos orienta nessa parte ambiental de estar proporcionando esse reflorestamento, ajudando no meio ambiente. E isso é uma beleza, eu acho, plantando árvores, cultivando, muito bom. O viveiro foi construído com a intenção de atender os cooperados, quanto à sua necessidade ali na propriedade, restauração ambiental, uma recuperação de uma área de nascente. E a premissa do trabalho é o cooperado procurar ali na sua cidade a assistência técnica e em mãos de toda a sua necessidade ele vai comunicar ali o técnico que atende, passa as informações até a gente e a gente avalia o que deve ser feito na propriedade. Desde a avaliação das melhores matrizes, e a gente faz isso ao longo do ano, sempre saindo a cada 15 dias para a coleta de semente, essa semente chega até a minha equipe, a gente vai fazer a avaliação das melhores sementes, superação de dormência da semente. Esse material, até o processo de expedição, ele vai passar por um cuidado específico aqui conosco. É, o cooperado ele vai receber essa muda pronta, né, entre 30 a 40 centímetros, um pouco mais que isso. Essa muda ela vai ser distribuída de acordo com a nossa identificação, né, nós vamos avaliar quais são as mudas que podem atender aquela necessidade específica. Olha, a gente gostaria de agradecer ao cooperado, né, que está sempre trabalhando conosco, buscando as mudas aqui com a gente, e a gente já deixa aí um convite também. O cooperado que tem lá na sua propriedade alguma matriz, uma árvore específica, com sementes, ele gostaria de contribuir com a gente, a gente está aberto para isso. É só colher essa semente, deixa lá com o técnico que atende ele, esse técnico vai enviar esse material para a gente, e a gente pode fazer essa permuta aí, trazendo sementes, distribuímos mudas e plantas recuperadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL